Fala galerinha, beleza? Bom dia pra vocês? Bom dia, galera! Hoje um pouco melhor da gripe, eu né? É, ela tá bem melhor, eu tô mais ou menos, mais ou menos. Dia 31 de maio de 2021, 10 horas e 5 minutos. Temperatura aí de 19 graus, a gente tá aqui na Raposa Tavares, esse techo que já pertence ao município de Assis, né? São Paulo. Estamos em sentido, sentido norte aí, né? Sentido Mato Grosso do Sul, sentido Presidente Prudente, depois Presidente Epitácio. Mataguaçu, já é no Mato Grosso do Sul daí. Uma noite bem, bem complicadinha ali, né? Não dormi muito bem por causa da garganta ali, deu um pouquinho de febre, mas conseguimos comprar os remédios ontem à noite. Rapaz, vai também. É, nós dormimos ali no Poço Santa Rita, ali naquele poço que tem a subir a serrinha dele. Serrinha do Palmital ali, acho que é isso. Aquela serrinha do Palmital ali em Santa Antônia da Platina. Encostamos lá já, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um telefone ali de alguma farmácia ali. Ainda bem que a gente encontrou ali, né? Aí o rapaz foi levar os remédios pra gente lá no posto. A garganta tá um pouquinho dolorida ainda. Mas eu tô com sensação de gripe, sabe? O corpo meio dolorido aí. De madrugada me deu um pouquinho de suador ali, né? Acho que é por causa da febre que tava... A gripe tava saindo, eu acho. Porque não chegou a se instalar totalmente ali. Com os remédios que tava tomando ali, deu... Deu um suadorzinho ali. Já tá indo embora. Tomara. Até de tarde, né? Nós estamos 100% aí, seu. O Criador abençoando aí. Nós já vamos estar 100% até de noite aí. Tomando o remédio certinho, né? Esse trecho que a gente tá passando, eu falei há pouco ali, né? Pertence a Assis. A gente não passa bem por dentro, né? Do município, né? A gente passa aqui na Raposa Tavares, né? Margeando aí, né? Beirando aí. Ou cortando pelo meio aí, Assis. A garganta incomoda um pouco ainda, mas vai... Vai dar tudo certo aí no final aí. Nossa, acordamos, já era 8 horas da manhã, mas é porque... A hora que deu uma... Consegui dormir mesmo, já... Aquele soninho melhor, né? A hora que tá amanhecendo ali, né? Dormimos bem, né? Quer dizer, eu achei gostoso pra dormir com a chuva. É, tava bom, né? Com a chuva, né? Mas... Dormi meio variando ali. Alguém tendo pesadelo. É. Acordando de madrugada, tomar remédio. É a veieira. É problema de veia. Veia. Veieira. Junta, junta tudo e joga fora. É, problema de junta também. Veio adulto reverendo Valmir. Machado. Machado Ribeiro. Só pra vocês saberem mais ou menos onde a gente tá ali, né? A gente fala as placas ali pra... Passando do lado da Unip. Faculdade. Aqui em Assis, instante São Paulo. É faculdade. É. Faculdade. É faculdade. Universidade. Universidade. Saída 444. É Chaporã, Marília e Assis. Grande do Mota. Industrial. É um distrito industrial. Desligar um pouquinho, ó. O limpador ali, que agora deu uma... Deu uma tranquilizadinha nos pingos ali, não tá? Tá chovendo. Saída aqui à direita vai pra... De Chaporã e Marília. E aí a gente segue reto. Sentir Dilma que o vosso do surte. Saídinha pra Assis aqui, ó. Saídinha à direita aqui é Assis. Vai pra dentro da cidade ali. Você não tá com frio, não? Tô querendo encontrar o calor logo. É você que leva o frio, você espanta o calor. É, verdade. Querendo encontrar o calor. Querendo encontrar o calor. A nuvenzinha tá te acompanhando. Onde você vai. Onde eu vou. Onde vai, a nuvenzinha de chuva tá atrás dela. Desenho. É, desenho do pica-pau. SP 270, né galera? Raposo Tavares aí. Só pra dizer qual é a SP aqui. Paraguaçu. Paraguaçu, Tarumã. Tarumã se pega pra Tarumã que se sai lá em Londrina também. Tarumã fica aqui à nossa esquerda. Sai à direita, passa por cima do viaduto. E vai sentido Londrina. Aqui ó, nesse viaduto aqui. Não nesse, né? O outro lá. Já ficou pra trás. Não, pra frente, hein? Pra frente. 800 metros pra frente. E tem a saída pra Paraguaçu Paulista, né? A primeira saída à direita. Sai no pé do viaduto. E pra ir pra Tarumã, você passa de baixo e contorna por cima do viaduto. Vai sentido Tarumã e Londrina ali. Aqui ó. Essa saída é a saída 447 para Paraguaçu Paulista e Bastos. 447 para frente. A fecharia. E aqui ó, essa outra saída à direita, né? 447V. Você pega sentido Tarumã. Tem vídeo lá de Tarumã, hein galera? É só digitar Tarumã aí. O canal vem do canal no Brasil que eu mostro Tarumã pra vocês ali, quem não conhece. Nossa, eu já tinha acho que mais de... Pra não exagerar, eu tinha uns 2, 3 anos que eu não ficava ruim desse jeito igual eu fiquei. Verdade. É difícil ficar ruim, mas quando eu fico também... Antônio J. Carvalho, agora esse J. Carvalho, não sei se é J, se é João Carvalho ou José Carvalho ou qualquer outro J. Não conheço o senhor. Não conheço o senhor. Não conheço o senhor. Tem que parar pra imprimir o CTE. Mandaram pra mim, né? Tem que parar num posto aí e imprimir o CTE. Tem que parar num posto aí e imprimir o CTE. Dele, tempo nublado, né galera? Vai tá chovendo até lá pros lados do Mato Grosso do Sul. A nuvenzinha dela. Ah, não. Maracaí, eu já carreguei em Maracaí na usina lá. Em Maracaí, carreguei etanol quando eu tava trabalhando na 5.001. Também tem vídeo aí, galerita. Tá fechando combustível, né? Carreguei lá em Maracaí, lá. Não lembro o nome da usina, mas... Eu fui lá carregar. Acho que foi na Raizem. Escreve Raizem. Raizem. Então, assiste com o retrovisor aí. Ai, ai. Fazer que nem o Jaiminho, emburrar a bicicleta pra evitar a fadiga. Pra evitar a fadiga. Por que que você empurra a bicicleta, Jaiminho? Sabe o que é, Jaiminho? Você vai evitar a fadiga lá em Tagamandapio? Tagamandapiano? Ai, eu chorava de rir com aquilo. Vai contar piada? Não. Você tá doido que eu perdi o inscrito, né? Contando aquela piada ruim, lá. Tchau, tchau. 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 Bom voyage! Bela azura então, garela! Garela! Tá tá lá enrolando a língua! Garela! Valeu, galerita! Falar galerita é mais fácil falar! Pum! Sorry! Valeu, galera! Vamos gravar a passagem para o Presidente Prudente lá E a gente volta mais tarde aí, tá bom? Um abraço! Pode falar não, mano! Um abraço, galera! Até depois! Se tudo de bom! Pediram pra falar tudo de bom, né? Pediram! Valeu, galera! Um abraço pra vocês aí! Muito obrigado pelas... Pelos comentários ali! Eu não li ainda, mas a... A senhora me deu e tá valendo alguns ali! Tem gente que já passou até a receita ali pra curar nós! Ah, é! Pra curar a gripe! Valeu mesmo! Obrigado! A de Romã é boa, hein? É! A Terra abençoe a vida de cada um aí! E vamos me orar! Vamos me orar que... Temos uma viagem longa ainda pela frente, hein? Tá bom? Se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda, hein? Deixe seu like, seu comentário aí! Que conforme der a gente responde, mas pode ter certeza que... Ler... Eu leio todos! Assim que dá um tempinho, a gente tá lendo os comentários ali, dando... Um... Um... Um joinha positivo, como eu falo aí, né? Ou uma curtida, né? É! A gente dá... Curte o comentário de vocês aí, dá um like no comentário! Quando você faz um comentário e só tem um joinha ali no teu comentário, pode saber que fui eu que... Que dei joia! Tá bom? Valeu, galera! Tá bom, vocês! Um abraço!